Uma campanha está convocando os pescadores a participarem do recadastramento nacional da categoria. O repórter Paulo Lassalvi tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O recadastramento tem a meta de combater fraudes em relação ao seguro-defeso, que funciona como seguro-desemprego, e é pago para o pescador durante o período que não pode trabalhar porque a pesca fica proibida por conta da reprodução das espécies. Quem vai conversar com a gente um pouco sobre o recadastramento é Clemerson Pinheiro, do Ministério da Pesca. Boa noite, Clemerson. O recadastramento é obrigatório para todos os pescadores? O recadastramento é obrigatório para todos os pescadores que estavam em situação regular no Ministério da Pesca até dezembro de 2012. Qual é o número de pescadores que devem fazer o recadastramento? Pelo nosso banco de dados, cerca de 1,8 milhão de pescadores no Brasil inteiro devem apresentar a sua situação cadastral no site do Ministério da Pesca para que ele seja regularizado. É isso que eu ia perguntar. Como que o pescador pode fazer o recadastramento? Ele deve buscar o site do Ministério da Pesca através do endereço www.mpa.gov.br na opção recadastramento de pescador e também ele pode utilizar as colônias de pescadores que estão habilitadas junto ao Ministério da Pesca para fazer esse procedimento e a superintendência do Ministério da Pesca em todos os estados do Brasil, nas capitais especificamente. O recadastramento vai até janeiro do ano que vem. O Ministério da Pesca pode fazer uma economia com esse recadastramento? Essa também é uma das metas? Bem, a opção que existe em termos de economia seria traduzida na redução do custo do seguro-desemprego no Ministério do Trabalho, que é recurso utilizado pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é a instituição responsável pelo pagamento seguro. No Ministério da Pesca seria uma redução do número de pescadores e se transformando nisso num cadastro de verdadeiros pescadores, aqueles que realmente usam a pesca como atividade principal para a sua manutenção. Muito obrigado pela entrevista.